Não sei porquê Insisto tanto em te querer Se você sempre faz de mim o que bem quer Se ao teu lado sei tão pouco de você É pelos outros que eu sei quem você é Eu sei de tudo com quem andas aonde vai Mas eu desfaço meu ciúme mesmo assim Pois aprendi que o meu silêncio vale mais E desse jeito eu vou trazer você pra mim E como prêmio eu recebo teu abraço Suportando meu desejo tão antigo E feche os olhos para todos os teus passos Me enganando Já fiz de tudo pra tentar te esquecer Falta coragem pra dizer que nunca mais Nós somos cúmplices Nós dois somos culpados O mesmo instante em que teu corpo toca ao meu Já não existe Já não existe Nem o certo nem o errado Só o amor que por encanto aconteceu E é só assim que eu perdoe E é só assim que eu perdoo os teus deslizes Em outras roupas Em outras roupas Não consigo te esquecer Por quantas vezes me dá raiva te querer Por quantas vezes me dá raiva te querer E é só assim que eu perdoe E é só assim que eu perdoe E é só assim que eu perdoo os teus deslizes E é assim o nosso jeito de viver Em outros braços tu resolve as tuas crises Em outras bocas não consigo te esquecer Esquecer E quando eu estiver louco Subitamente se afaste E quando eu estiver fogo Suavemente se encaixe E quando eu estiver triste Simplesmente me atrase E quando eu estiver louco Subitamente se afaste E quando eu estiver bobo Sutilmente disfarce Mas quando eu estiver morto Suplicou que não me mate não Dentro de ti Dentro de ti Mesmo que o mundo acabe em mim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em mim Dentro de tudo que cabe em ti Quando eu estiver triste Simplesmente me atrase Quando eu estiver louco Subitamente se afaste E quando eu estiver louco E quando eu estiver louco Subitamente se afaste Mas quando eu estiver morto Suplico que não me mate Dentro de ti Dentro de ti Mesmo que o mundo acabe em mim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em mim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em mim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em mim Dentro de tudo que cabe em ti Dentro de tudo que cabe em mim Yeah Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Já me dá contentamento Pode ser até manhã Sendo claro, feito o dia Faz nada do que me dizem Me faz sentir alegria Eu só queria ter doado Com gosto de frapoesa Pra correr entre os candeiros E esconder minha tristeza Eu ainda sou bem moço pra tanta tristeza E deixemos de coisa cuidemos da vida Pois se não chega morte ou coisa parecida E nos arrasta moço sem revista a vida Eu só queria ter doado Com gosto de frapoesa Pra correr entre os candeiros E esconder minha tristeza E o mundo sou bem moço pra tanta tristeza E deixemos de coisa cuidemos da vida Pois se não chega morte ou coisa parecida E se das mudanças da força E pelo Estado de Deus Eu só sou melhor Pedra e pedra e pedra Pedra e pedra e pedra E deixemos de coisa cuidemos da vida E a unida foi semelha Super obra no mar Não é uma nova bandeira Tá tentando ficar em vida Não tá pra ferir São as águas de março Fechando o verão Começa de vida no nosso coração É tal vez mesmo É o fim da minha mulher Deus te metrou com o meu povo sozinho São as águas de março Fechando o verão Começa de vida no nosso coração São as águas de março Fechando o verão Hoje acordei sem lembrar Se vivi ou se sonhei Você aqui nesse lugar Que eu ainda não deixei Vou ficar Quanto tempo vou esperar Eu não sei o que vou fazer Nem precisei revelar Sua foto não tirei Como tirei pra dançar Alguém que avistei Tempo atrás Eu não tenho mais o que fazer Não Eu ainda gosto dela Mas ela já não gosta tanto assim A porta está aberta Mas da janela já não entra a luz E eu ainda penso nela Mas ela já não pensa mais em mim Em mim não Ainda vejo o luar Refundido na areia Aqui na frente desse mar Sua boca eu deixei E ficar Só com ela eu quis ficar E agora ela me deixou E eu ainda penso nela Mas ela já não gosta tanto assim A porta está aberta Mas da janela já não entra a luz E eu ainda penso nela Mas ela já não pensa mais em mim Eu vou deixar a porta aberta Pra que ela entre e traga a sua luz Hoje acordei sem lembrar Se vivi ou se sonhei Você é aqui nesse lugar Que eu ainda não deixei Ficar Quanto tempo Vou esperar Eu não sei o que Vou fazer Não E eu nunca gosto dela Mas ela já não gosta tanto assim A porta está aberta Mas da janela já não entra a luz E eu ainda penso nela Mas ela já não pensa mais em mim Eu vou deixar a porta aberta Pra que ela entre e traga a sua luz Traga a sua luz Eu não sei o que Mas ela nunca gosta tanto assim Eu ainda penso nela Então Eu não sei o que Eu já acho que Eu não sei o que Eu ainda penso nela Que eu ainda penso nela Um Eu 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 Música E no meio de tanta gente eu encontrei você Entre tanta gente chata sem nenhuma graça Você veio e eu que pensava que não ia me apaixonar Nunca mais na vida Eu podia ficar feio e só perdido Mas com você eu fico muito mais bonito, mais esperto Eu podia estar tudo agora dando errado pra mim Mas com você dá certo Por isso não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não vá, não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Não, 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 não Fico muito mais feliz, mais desperto Eu podia estar agora sem você Mas eu não quero, não quero Por isso não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não vá, não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não vá, não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Você é assim, um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Teu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta, a gente dança A gente não se cansa De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos Seus olhos Me guiam Seus olhos Seus olhos Seus olhos Seus olhos Me guiam Me guiam Dentro 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 da escuridão Dentro da escuridão Seus pés Me abrem o caminho Eu sigo E nunca me sinto só Você é assim 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 Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você Eu gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo É o meu amor E não Probeiro Você é assim Vocês, muitas vezes Um amostio Não consigo olhar no fundo dos seus olhos E enxergar as coisas que me deixam no ar Deixam no ar As várias fases e estações que me levam com o vento E o pensamento vem devagar outra vez Eu tive que fugir, eu tive que correr Pra não me entregar as loucuras Que me levam até você Fazem esquecer Que eu não posso chorar Olhe bem no fundo dos meus olhos E sinta a emoção que nascerá Quando você me olhar No universo conspira a nosso favor A consequência do destino é o amor Pra sempre vou te amar Mas talvez você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar que meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Mas talvez você não entenda Mas talvez você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar que meu amor Não será passageiro Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Numa escala 0 a 10 Eu te dou 100 e 100 Parece pouco pra você Mas de um milhão de corações Eu quero um E o seu é o bastante pra eu viver Deixa eu te levar pra ver as flores Colorir nosso jardim de amor Enquanto o céu vai misturando as cores A gente ama até o sol se pôr É você, só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você É você, só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você Deixa eu te levar pra ver as flores Deixa eu te levar pra ver as flores Colorir nosso jardim de amor Enquanto o céu É você, só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz É o meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você 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 Será meu Deus, enfim, que eu não tenho paz Vai ter que acabar, e custe o que custar Às vezes sinto até vontade de chorar Eu quero ter alguém que possa compreender Minha desilusão E até pensar que nunca mais vou ter alguém pra mim Eu já pensei assim, até sofri demais Será meu Deus, enfim, que eu não tenho paz E até pensar que nunca mais vou ter alguém pra mim Eu já pensei assim, até sofri demais Será meu Deus, enfim, que eu não tenho paz Será meu Deus, enfim, que eu não tenho paz Eu já pensei assim, até sofri demais Quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto não escondo o quanto gosto de você E o coração dispara E o coração dispara Eu já pensei assim, até sofri demais Quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer 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 Tropeça, quase para Me encaixo no teu cheiro E ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 E o coração dispara Tropeça, quase para Me laço no teu beijo Abraço teu desejo A mão ampara a calma E encosta lá na alma E o corpo vai sem medo Descasca teu segredo Da boca sai, não para É o coração que fala E o laço é certeiro Metades por inteiro Não vou voltar tão cedo Mas vou voltar porque Eu amei te ver 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 Quando a esperança de uma noite de amor Lhe trouxe a vontade para viver mais E a promessa que a chance terminou É bovaginha, melhor deixar pra trás Eu tô cansado de sofrer Quero dançar, sentir calor E poder só olhar o universo em torno de você Brilhando em vida Sorrindo à toa Só vibrando amor e paz Sinto a noite Penso em você Lembro como é bom amar Quando você se foi, chorei 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 Agora que voltou, sorri 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 Quando você se foi, chorei 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 Agora que voltou, sorri 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 Saiba que o simples perfume de uma flor Pode vir E ser um grande amor na sua vida Não gaste palavras pra dizer Diludir Os seus sonhos são raros com mentiras Não maltrate o coração Que dedicou ao seu sorriso, às suas batidas Será livre pra sentir Anseios de uma paixão A ser uma história linda Diga que me adora Deixa o orgulho e venha Porque já está na hora Pra gente se encontrar e sermos um Mas não demora Que a praxama não desencantar Se esvare no ar Eu tô cansado de sofrer Quero dançar Sentir calor E poder só olhar o universo em torno de você Brilhando em vida Sorrindo à toa Só vibrando amor e paz Sinto a noite Penso em você Lembro como é bom amar Quando você se foi Chorei 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 Agora que doutor Sorri 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 Quando você se foi Chorei 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 Agora que doutor Sorri 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 Amém. 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 Porque eu te quero também E eu te chamo E eu perro, vem Siga onde vão meus pés Porque eu te sigo também E eu te chamo Hoje eu vou sair Só um short de autoestima e meio copo de amor próprio eu bebi Pra me divertir E você aí Teu sorriso e tua paz de paraíso caem bem com meu olhar A nossa festa vai começar Vem amor antes que o sol se vá Me beija enquanto ele beija o mar Só desejo pra nós a imensidão Quando apagar a luz do céu A gente junta a luz que mora em cada um E acende a multidão Todo mundo sorrindo e cantando Corações no mesmo beat Você e eu dançando a nossa canção Todo mundo sorrindo e cantando Corações no mesmo beat Você e eu dançando a nossa canção É o nosso beat Eu fiz você é reis Vem amar antes que o sol se vá Me beija enquanto ele beija o mar Só desejo pra nós a imensidão Quando vai apagar a luz do céu A gente junta a luz que mora em cada um E acende a multidão Todo mundo sorrindo e cantando Corações no mesmo beat Você e eu dançando a nossa canção Todo mundo sorrindo e cantando Corações no mesmo beat Você e eu dançando a melhor canção É o nosso beat Eu fiz você Eu fiz você Eu fiz você Eu fiz você É isso Cada um de nós tem o seu próprio jeito de ser Mas tudo o que foi feito Só fizemos juntos Porque você ouviu a minha E eu a sua voz Tudo o que dissemos sempre teve efeito Mas sobra um outro aspecto O braço do direito é a busca do desejo Sem culpa Protegem as flores Protegem as flores Seus espinhos Preferem os cactos Que a solidão da noite assista a flor Quando se abriu a sua luz Quando se abriu a sua luz Mas eu só posso dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei contra alguém Mas não consigo dormir sem teus braços Vou dizer que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei contra alguém Mas não consigo dormir sem teus braços Cada um de nós tem um enorme respeito E após Tudo esse tempo Que estivemos juntos Você lutou por mim E eu por você Tudo o que enfrentamos Sempre demos um jeito Tão nosso E é isso que eu adoro O inverno é o silêncio É quando a terra aguarda Protegem as flores Seus espinhos Preferem os cactos Que a solidão da noite assista a flor Quando se abriu Mas eu só posso dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei contra alguém Mas não consigo dormir Sem teus braços Vou dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei contra alguém Mas não consigo dormir Sem teus braços Vou dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei contra alguém Mas não consigo dormir Sem teus braços Sem teus braços Vou dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei contra alguém Mas não consigo dormir Eu já tentei contra alguém Sou lindo por dentro, tô rico de sonhos Tenho a alma jovem e a rua pra andar Paixão e ternura pra te namorar E o bom Deus do céu pra perdoar os meus pecados Dinheiro no bolso, saúde perfeita A cabeça aberta e tudo no lugar Só falta uma coisa pra me completar E eu tô olhando pra ela Se você não casa comigo, tudo isso vale nada A felicidade é conversa afiada Traz a caneta e diz, aonde eu assino amor Se você não casa comigo, tudo isso vale nada A felicidade é conversa afiada Traz a caneta e diz, aonde eu assino amor Sou lindo por dentro, tô rico de sonhos Tenho a alma jovem e a rua pra andar Paixão e ternura pra te namorar E o bom Deus do céu pra perdoar os meus pecados Dinheiro no bolso, saúde perfeita A cabeça aberta e tudo no lugar Só falta uma coisa pra me completar E eu tô olhando pra ela Se você não casa comigo, tudo isso vale nada Se você não casa comigo, tudo isso vale nada Se você não casa comigo, tudo isso vale nada A felicidade é conversa afiada Traz a caneta e diz, aonde eu assino amor Se você não casa comigo, tudo isso vale nada A felicidade é conversa afiada A felicidade é conversa afiada A felicidade é conversa afiada Traz a caneta e diz, aonde eu assino amor Se você não casa comigo, tudo isso vale nada Se você não casa comigo, tudo isso vale nada A felicidade é conversa afiada Traz a caneta e diz, aonde eu assino amor Desculpa, estou um pouco atrasado Mas espero que ainda dê tempo De dizer que andei errado E eu entendo, né? As suas queixas tão justificáveis A falta que eu fiz nessa semana Coisas que pareceriam óbvias Até pra uma criança Por onde andei Enquanto você me procurava Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me faltava Amor, eu sinto a sua falta E a falta é morte da esperança Como um dia que roubaram o seu carro Deixou uma lembrança Que a vida é mesmo Coisa muito frágil Uma bobagem, uma elevança Diante da eternidade Do amor De quem se ama Por onde andei Enquanto você me procurava E o que eu te dei Foi muito pouco, quase nada Deixei algumas roupas penduradas Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me falta Amor, eu sinto a sua falta A falta é a morte da esperança Como um dia que roubaram o seu carro Deixou uma lembrança Que a vida é mesmo Coisa muito frágil Uma bobagem, uma irrelevância Diante da eternidade Do amor De quem se ama Onde andei Onde andei Enquanto você me procurava E o que eu te dei Foi muito pouco, quase nada É que deixei Algumas roupas penduradas Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me falta Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ooh Encontrei descanso em você Me arquitetei, me desmontei Enxerguei verdade em você Me encaixei, verdade eu dei Fui inteira e só pra você Eu confiei, nem despertei Silenciei meus olhos por você Me atirei, precipitei agora Agora eu quero ir Pra me reconhecer de volta Pra me reaprender e me aprender de novo Quero não desmanchar com teu sorriso bobo Quero me refazer longe de você Fiz de mim descanso pra você Te decorei, te precisei Tanto que esqueci de me querer Testemunhei o fim do que era agora Agora eu quero ir Eu sempre quis acreditar Que sempre acreditei que tudo volta Nem me perguntei como voltar Nem porquê Agora eu quero ir Quero ir Quero ir Agora eu quero ir Pra me reconhecer de volta Pra me reaprender e me aprender de novo Quero não desmanchar com teu sorriso bobo 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 Quero pede bastante e que me assuste, que eu desista de você Se for preciso eu crio alguma máquina Mais rápida que a dúvida Mais súbita que a lágrima Viajo toda força e um instante de saudade ali eu chego pra dizer que eu veux te ver Eu quero partilhar Eu quero partilhar Uma vida boa com você Não quero partilhar, não quero partilhar A vida é boa com você Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante A cada hora que eu tô longe é um desperdício E eu só tenho 80 anos pela frente Por favor me dá uma chance de viver Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante A cada hora que eu tô longe é um desperdício E eu só tenho 80 anos pela frente Por favor me dá uma chance de viver Eu quero partilhar, eu quero partilhar A vida é boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar A vida é boa com você Se for preciso eu giro a terra inteira Até que o tempo se esqueça De ir pra frente e volte atrás Milhões de anos Quando todos os continentes se encontravam Pra que eu possa caminhar até você Eu sei mulher Não se vive só de peixe Nem se volta no passado As minhas palavras valem pouco E as jurantes não te dizem nada Mas se existe alguém que pode Resgatar sua fé no mundo Não existe nós Também perdo meu rumo Até meu canto Fico ouvindo e desconfio Que esse mundo já não seja tudo aquilo Mas não importa A gente inventa a nossa vida E a vida é boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar A vida é boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar A vida é boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar A vida é boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar A vida é boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar Deixe eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Ainda não Me acostumei A ter toda a tua beleza Entre os meus versos Ensina um pouco de ti Que canto mais sobre você Enquanto o sol não vem Te admiro até o amanhecer Deixe eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Deixe eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas De longe te vejo Mas pouco de ti Eu sei Descanso sereno e tranquila E logo o sol já vem Bobo soleno Tão fácil Caí na lua Caí na lua De tantos que já me pediram Eu fiz a tal canção da lua Deixe eu querer voar Deixe eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Deixe eu querer voar Deixe eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas E acabei acertando as estrelas Deixe eu querer voar Deixe eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Deixe eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Deixe eu querer voar Eu vejo tua cara e teu querer perverso A gente fica bem aqui no chão da sala Eu te queria a vida toda, te confesso Por mim a gente nem precisa mais da estrada Eu vejo você longe, quero você perto Fica na minha sombra, eu posso ser teu rastro Não quero tu na linha, vivo, morto ou claro Eu quero tu na minha boca E a minha boca quer você Quer você Diga pra mim que é real Que eu te prometo o melhor Fala pra mim que eu quero ouvir Que tu sentiu, que tu sentiu Quisiera que este quarto fuera o universo Quedarme sem sair de aqui a vida inteira Sin alejarme mais de teu querer Perverso por mim já não faz falta mais carreter Te veo desde lejos e te quero cercar Bebendo de minha sombra quero ser teu rastro Entrar em entrar na pantalla e tocar tus labios Te quero a ti aqui em minha boca Que já não aguanto esta sed Esta sed Vuelve a jurar que é real Não se é real Não se a minha cura e não me for Uma vez mais, quero curtir Que sentes bom mesmo que eu Me diga agora, por favor Que eu vou correndo te abraçar Te quero tanto é quase dor É com você que eu quero estar Se for por mim, vai ser assim É só você querer Pra gente enfim se amar 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 Eu quero te roubar pra mim Eu que não sei pedir nada Meu caminho é meio perdido Mas que perder seja o melhor destino Agora não vou mais mudar Minha procura por si só Já era o que eu queria achar Quando você chama meu nome Eu que também não sei aonde estou Pra mim que tudo era saudade Agora seja lá o que for Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar Eu quero te roubar pra mim Eu que não sei pedir nada Meu caminho é meio perdido Mas que perder seja o melhor destino Agora não vou mais mudar Minha procura por si só Já era o que eu queria achar Quando você chama meu nome Eu que também não sei aonde estou Pra mim que tudo era saudade Pra mim que tudo era saudade E saiba que tudo era saudade E saiba que forte eu sei chegar Mesmo se eu perder o rumo E saiba que forte eu sei chegar Se for preciso eu sumo Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar Oh Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar É Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar Eu só quero saber em qual rua minha vida vai encostar Vai encostar na tua Ah, quanto querer cabe ao meu coração Ai, me faz sofrer Faz que me mata e se não mata fere Vai, sem me dizer Na casa da paixão Sai, quando o bem quer Traz uma praga e me afaga a pele Crescer em luar Pra iluminar as trevas fundas da paixão Eu quis lutar Contra o poder do amor Caí nos pés de um vencedor Para ser um serviçal de samurai Mas eu tô tão feliz Dizem que o amor atrai Ai, quanto querer cabe ao meu coração Ai, me faz sofrer Faz que me mata e se não mata fere Vai, sem me dizer Na casa da paixão Sai, quando o bem quer Traz uma praga e me afaga a pele Crescer em luar Pra iluminar as trevas fundas da paixão Eu quis lutar Contra o poder do amor Caí nos pés do vencedor Para ser um serviçal de samurai Mas eu tô tão feliz Dizem que o amor atrai O que há dentro do meu coração O que há dentro do meu coração Eu tenho guardado pra te dar E todas as horas que o tempo Tem pra me conceder São tuas até morrer E a tua história eu não sei Mas me diga só o que for bom Um amor tão puro que ainda nem Sabe a força que tem É teu e de mais ninguém É teu e de mais ninguém Te adoro em tudo, tudo, tudo Te quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Aqui ou noutro lugar Que pode ser feio ou bonito Se nós estivermos juntos Se nós estivermos juntos Haverá um céu azul Um amor puro Um amor puro Não sabe a força que tem Meu amor eu juro Ser teu e de mais ninguém Um amor puro Um amor puro Um amor puro Ou Um amor puro Tu, Finally, Um amor puro Um amor puro Um amor puro Um amor puro Me sinta até batendo na porta do céu Bate, bate, bate 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 na porta do céu Mãe, guarda esses revólveres pra mim Com eles, nunca mais vou atirar Acrandido, vem escura e já me envolveu Me senta até batendo na porta do céu Bate, bate, bate 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 na volta 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 do céu Mãe, guarde essas armas pra mim Me proteja com seu véu A cantina vem escura, já me envolveu Me chica até batendo na porta do céu Bate, bate, bate 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 na porta do céu Música Personas choram, eu sei que quase desespero Mas não sei porquê A noite é muito longa e eu sou capaz de certas coisas que eu não quis fazer Será que alguma coisa nisso tudo faz sentido? A vida é sempre um risco, eu tenho medo do perigo Música Lágrima de chuva molha o vidro da janela Mas ninguém me vê O mundo é muito injusto Eu tô plantando os meus problemas Que eu quero esquecer Será que existe alguém ou algum motivo importante Que justifique a vida ou pelo menos esse instante Eu tô contando as horas E sigo ouvindo passos Quem sabe o fim da história De mil e uma noites de suspense no meu quarto Eu tô contando as horas E sigo ouvindo passos Quem sabe o fim da história De mil e uma noites de suspense no meu quarto Eu tô contando as horas Eu tô contando as horas Número Lágrimas de chuva Mole o vidro da janela Mas ninguém me vê A noite é muito longa Eu sou capaz de certas coisas Que eu não quis fazer Será que uma coisa Nisso tudo faz sentido Que justifique a vida Eu pelo menos esse instante Eu tô contando as horas E sigo ouvindo passos Quem sabe o fim da história De mil e uma noite De suspense no meu quarto Eu tô contando as horas E sigo ouvindo o passo Quem sabe o fim da história De mil e uma noite De suspense no meu quarto E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.